Na realidade, claro que tu é uma pessoa ímpar, uma pessoa maravilhosa e que a gente tem uma amizade, mas acima de tudo nós temos um profissionalismo. Profissionalismo, realmente. É, e eu acho que assim, eu acho, não, eu tenho certeza que um dos diferenciais da Dacaz é o sentimento de carinho e amor que a gente tem pelos nossos clientes. É, que já está no pacote. Já está no pacote. É aquela coisa assim, a gente sabe que a gente realiza sonhos em realidade. Então, tu organiza durante seis, sete, um ano, às vezes, um evento, ou teu casamento, ou o aniversário da tua filha de 15 anos, ou a festa do programa, enfim. São datas significativas, né? São datas significativas, e que nós temos que ajudar a marcar. Exato. Porque assim, vamos assim, agora puxar um pouquinho para o meu lado, né? A gastronomia é o que marca. Pode estar lindo, maravilhoso, tudo lindo, maravilhoso, mas se uma gastronomia não marcar, o evento perde o seu brilho. Então, a gastronomia sempre tem que estar perfeita. E assim, é o que eu digo sempre para o meu cliente, na tua festa não tem rec, só tem play. É, só tem play. E assim, é o que eu digo sempre para o meu cliente, né? Eu digo sempre para o meu cliente.